Música Fala galera, beleza? Aqui que fala o Guilherme, to começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal E hoje o vídeo vai se contando a história de terror que aconteceu comigo né Não sei se foi bem a história de terror, mas aconteceu comigo Pera ai, deixa eu iluminar bem aqui Eu to nesse clima aqui né, só pra ficar no clima de terror né A história, a minha história aconteceu de verdade né E tal, a história começou o que? Não aconteceu bem comigo, mas aconteceu comigo, tipo assim Fica minha avó e minha irmã Daí, tava lá em 2015, minha irmã tinha menos de um ano Daí, pera ai, deixa eu, ai Eu tenho que pegar melhor pra aparecer minha cara né Tem até a sombra aqui atrás ó Assim ó, pera ai Assim, será? Ai, pera Assim, assim pega melhor Não fica pegando sombra nem nada E o que? O vídeo de... A história começou em 2015 Minha irmã tinha menos de um ano Ah, acho que não é melhor deixar nesse clima de terror Pronto Tá muito ruim a visão, nossa, fica muito ruim A história começou em 2000... Aconteceu em 2015 né Minha irmã tinha menos de um ano E... Tava ela e minha avó Daí, tava no aniversário lá Eu peguei e tirei foto das duas Daí na foto Eu comecei a reparar na foto E na foto apareceu um rosto Um rosto lá de um rosto branco assim Informou certinho o rosto De uma pessoa Daí... Eu vi o rosto né Mostrei pras pessoas né Mostrei pras pessoas né Mostrei pras pessoas Minha mãe e tal Ela achou estranhão né Na foto Daí eu coloquei Daí meu celular Coloquei essa foto num computador que eu tinha Que já pifou né Que eu acho que foi graças a foto Sei lá De jeito eu né Foi estranho Daí... Deitei a espécie da história né Basicamente Mas daí... É... O que eu falo? Daí eu... Peguei e vi a foto Mostrei pra minha mãe Pra minha avó Daí eu peguei e mandei pro computador A foto né Minha mãe mandou pro computador Pro computador Daí o celular estragou O celular meu estragou Tipo assim Do nada Começou a parar de pegar e tal Daí eu... Mandei pro computador Deixei no computador Deu vi a foto no computador E... Um tempo depois dessa foto Essa foto foi estranha Tinha o rosto de uma pessoa lá e tal Certinho Tem como ter mais Porque o CPU já estragou de fora Daí um tempo depois Eu fui tentar ligar o computador E... Tava estragado o computador O computador pifou Pifou do nada Tava pegando de boa Pifou do nada Entendeu? Daí... O que eu acredito que seja Foi por causa dessa foto Essa foto tava, sei lá Né? Diz aquela palavra lá Foto tava... Assombrosa e tal Nem colocar Vou deixar o ambiente mesmo Tá galera? Tem gente falando no fundo ali Ah, meus irmãos e tal Mas vou deixar lá sem música nenhuma Vou deixar só... Só a história mesmo Como eu dou história pra vocês Então eu espero que... Que eu pedi pra vocês Deixem like Deixem... Uma dez inscritos até o final do ano E bora E o que? É... Daí... Acho que acreditei Que graças a essa foto O computador pifou Que parou de... Pifou o celular Quando tava no celular Daí eu tirei do celular Coloquei pro computador Depois pifou o computador Daí ficou só no computador Pifou e parou de pegar E não ligava mais O CPU nem nada Não ligava Daí tipo assim Acredito que seja isso Né? Mas não sei se pode ser Algo assombroso Sei lá Só pifou do nada e tal Mas foi estranho Porque era uma foto de um rosto E esse rosto parecia meu... Falecido avô Falecido avô No rosto, né? Eu não tinha visto ele, né? Eu vi ele quando eu era pequeno Daí tava perto da minha avó Que não era ele Minha avó e minha irmã No colo E eu achei até estranho Eu vi um rosto lá Um rosto branco Estranho mesmo Parecia as... Sei lá Era assombração mesmo Do negócio Não era uma... Uma imagina Era um rosto assim certinho Tinha os olhos tudo A boca tudo Mas tipo assim Era um rosto branco Não era um rosto lá De uma pessoa assim Igual nós aqui e tal Um rosto de fantasmórico Fantasmo De fantasma mesmo E tal Daí eu achei estranhão E tal Vou contar Em cima dessa história aí Deixa eu contar também Algumas histórias, né? De terror Que já aconteceu, né? Comigo Tipo assim Aconteceu entre aspas Não cheguei a ver Nenhum espírito e tal Mas tava de boa Num dia De boa Lá de boinha Daí do nada Eu escuto O porta-mala do carro Daqui de casa Não foi só eu, né? Foi Essa história aí Foi eu e minha mãe E minha avó Que eu vi E o pai nessa hora Tava dormindo, né? Tava Deu o porta-mala do meu carro Ali do nada Abriu e bateu assim, ó Bateu 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 do carro Abriu e bateu Bem forte Aí foi ver se tinha alguém Foi rapidão, minha Mora que eu vi Eu já fui lá Não tinha ninguém Foi estranhão, né? Não sei se era algo assombroso Se era alguém querendo Jugar, né? Eu não sabe Mas o negócio bateu Ergueu e bateu Achei estranhão Que não tinha ninguém ali E tava o portão fechado Já tava trancado E tudo E o muro é alto, né? Daí quando aconteceu Também teve Uma outra história também Que foi no carro também Batendo, né? Mas daí esse carro É o outro carro que tem agora O outro carro aqui Abriu pra também É o antigo Então é isso, galera História de terror Eu não trago vídeo de terror aqui Mas é só pra Dar uma diferenciada O conteúdo e tal Eu não tava com tanta ideia de vídeo Assim Pra gravar, tipo assim Dentro de casa Pra começar a gravar Mais fora de casa e tal Mas aqui no canal Eu não trago vídeo de terror, né? Mas tipo assim Eu tô contando só a história Que aconteceu Dentro de casa de terror, né? Estranho, né? Nunca eu vou falar Que é de terror Eu não posso confirmar Que já foi bem de terror Eu só vi um fantasma Vi um fantasma Na foto Né? Era um fantasma mesmo Tipo assim Que lá era Esse do carro Não tinha ninguém, né? Pode ser alguém também zoando Mas eu nunca vou saber, né? Ninguém nunca falou nada Se zoou e tal Ah, tava só brincando E tava só nós Tipo assim As pessoas que estavam em casa Meu pai tava dormindo Minha mãe e minha avó Tavam dentro de casa Mas tava tudo junto na sala E ouviu o barulho Então é estranho, né? Esse negócio acontecer Tal, tal Esse negócio de terror Então Espero que vocês gostem aí Eu não trago vídeo de terror, né? Mas posso ir também Algum dia Fazer um vlog Em um hospital abandonado De dia, né? Um hospital abandonado Claro que Quando o outro bater O canal crescer um pouco mais Eu posso ir lá e tal Né? Quanto mais gente pedida Eu vou De dia, né? De noite Só se for com mais gente Porque de noite Lá gente que mexe coisa errada lá, né? A gente quer fazer coisa errada lá Então De noite tem que estar Com umas 10 pessoas Porque daí consegue se proteger, né? Se tiver uma pessoa Mas tiver armado E ferrou também, né? Se o cara tiver armado Mas eu Nunca fui lá no espetáculo Quer dizer Eu já fui no espetáculo abandonado Mas nunca Entrei bem no espetáculo abandonado Eu já fui no No posto que é de fora Que é o que funciona No espetáculo abandonado Que eu já consultei lá algumas vezes Né? O espetáculo abandonado Daquele lá mesmo De De Cambé, né? De Londrina É daqui de Cambé Aquele espetáculo abandonado Que é Bem conhecido no YouTube Daqui do Brasil Pela Renata Garcia Aqui em Cambé Onde eu moro Que Que ele fica Só que ele é perto de Londrina, né? Ele é perto de Londrina O próximo bairro é de Londrina Então Daí Mas tipo assim Pequenas histórias de terror, né? Foi um caso Outro que aconteceu comigo Tem outras histórias também Que aconteceu Mas tipo assim Não sei dizer se é real Então Tô falando História que pode Ser real Como não pode ser real, né? Não tô confirmando Ah, que é Da imagem Foi real Porque era uma imagem E celular foi estranho O computador tava bom E parou de pegar Do nada O celular tava bom E quebrou a tela E parou de pegar Do nada Foi o primeiro celular Daí eu passei Antes de o celular quebrar Já passei pro computador Daí Parou de pegar o celular Caiu Quebrou a tela Daí Depois o computador Pifou E não ligou mais Já nem arrumou também Ele Podia ter tentado Arrumar e tal Mas eu acho Que o negócio Era a imagem Daí Hoje o CPU Já jogou fora Já também Só tentar recuperar a imagem É capaz de pifar O outro computador Que eu comprar Sei lá Né? Então não dá Ou tentar recuperar a imagem Mas não dá mais também O CPU Que tava A memória dele Aqui tava as fotos A imagem A imagem da foto Já foi jogada fora Já É ruim né? Porque tinha um monte de foto lá Que era boa E que não tinha Aqui em casa Tipo assim Era imagem Que não tinha E que acabou jogando fora Tem que fazer Mas eu tinha esse computador Tô gravando aqui Inclusive galera No celular da minha mãe Aqui meu celular aqui Não pega áudio Não grava áudio Então Tá pifando também né? Inclusive tem que comprar um celular Pra gravar pra vocês Tô conseguindo gravar Pelo celular da minha mãe Só Não consegui gravar Pelo celular aqui ó Dá pra filmar Mas a imagem é bem Embaçada Se você já viu Uma cidade que tava Em imagem embaçada Era por causa desse celular aqui ó Como tá ó Tem esse negócio de pó aqui Que eu tava trabalhando Com meu tio De olho doente E tinha pó lá E Tinha pó nele E Entrou pó aqui Mas quebrou na verdade Tá quebrado Você vê bem o celular Rachado Dá pra ver bem né? Tá o dedo aqui ó Só ligando Consegue ver Aí meu celular também tá até ruim Não consegui nem ligar ó Clica aqui ó Ó Chuta o brilho Clica Não liga Tem que pegar aqui ó Passar um Um Foninho Sei lá Um Igual de carregar assim ó Colocar assim Colocar na tomada pra ligar Não liga ó Só assim pra ligar tá? Tá ruim mesmo Tem que comprar um Um celular usado Não precisa Tem que pegar algo E tá bom Esse é um novo Esse aqui é novo Já tem aqui dois anos Ele 2021 Mas tá bom Dá pra usar Tem gente que não tem Nem celular né? Então não pode reclamar Tem que só agradecer A gente queria ter um celular Esse aqui Pegasse só Pra ver o YouTube Tava bom Pra elas Então não posso reclamar Tem que sempre agradecer galera Entendeu? Então é uma história de terror né? Eu mais falei aqui Do que Contei a história de terror Igual eu falei pra vocês Foi uma história Pequena Porque o que? Aconteceu A parte da foto A foto foi estranha E que foi o celular? Pifou o celular Que eu gravei Não que eu tirei a foto Pifou Quebrou né? Depois ele Depois me lerou E pegou de boa Quando eu arrumei ele Ele pegou Eu tirei Não acho que ele até estragou Na verdade Nem arrumei mais ele Joguei ele fora daí Porque tava quebrado Já me adiantava Eu arrumei não sei Não lembro Mas ele pifou O celular e quebrou a tela Ele quebrou a tela e pifou O celular do nada E já era Não tem mais Não funciona mais Não tem O celular Então Esse foi o vídeo Contra a história de terror Que aconteceu comigo Eu vou colocar a história de terror Mas tipo assim Vocês podem considerar a história de terror Como pode considerar Aconteceu Mas eu acredito que foi de terror A do Do celular Da imagem E a dos carros Eu não sei Não sei dizer Foi estranho E ainda foi rápido Eu não vi Não viu ninguém Não achou ninguém Abriu o porta A mala e bateu Mas é isso Tamo junto Quem gostou do vídeo Deixa o like Compartilha com seus amigos Tamo junto Falou Falou E Fui E E Fui E Eu E E E E Obrigado.